Música Olha, eu preciso dizer o seguinte sobre esse filme. As filmagens aconteceram em 2009, que inicialmente ele era uma série. Em 2009, eu achava que era importante tocar nesse assunto, porque ele estava colocado debaixo do tapete, ninguém falava disso. A gente estava em plena democracia, em pleno crescimento econômico, construindo a nossa democracia de uma maneira muito contundente. E eu achava que a gente precisava voltar ao assunto para não esquecê-lo. Por uma série de razões, o filme foi finalizado somente o ano passado e somente esse ano lançado, essa pergunta adquire outra importância, outra relevância, a resposta é outra. Se antes, o que eu queria que ninguém esquecesse o assunto, hoje, virou fundamental falar dele. Porque as instituições democráticas estão em risco e... Estão em risco. Então, acho que... Eu tinha outro dado, assim, entre 2009 e 2016, que é... Naquele momento, os jovens, eles, de fato, pareciam alienados, desinteressados do tema. Hoje, boa parte dos jovens não está mais. Boa parte dos jovens está realmente mobilizada na rua e tomando nas suas mãos a defesa da democracia. Um outro detalhe também, entre 2009 e hoje, uma outra questão que talvez seja relevante, se a gente pensa nesse embate de gerações, é que a comunicação, através das redes sociais, ela é muito maior e uma série de informações, elas vêm vindo à tona, de uma maneira ou de outra, e, claro, bastante direcionada, focada, setorizada. Acho que as redes sociais trouxeram isso para a gente, que é você, de alguma maneira, encontra a sua praça ali, naqueles blogs, naquelas redes, naquelas pessoas que você segue. E a informação está mais pulverizada, e isso, por um lado, é bom. Mas o fato é que o que mais me... O que eu acho talvez mais importante de dizer, antes, porque eu queria muito ouvir vocês aqui, também vocês, sobre o fim, mas o que eu gostaria muito de dizer também, é que eu me dei conta fazendo esse filme, e eu quero me colocar num lugar para dizer que isso é tão grave, tão grave, porque eu sou uma pessoa que eu participei do movimento estudantil na segunda metade dos anos 70, não tive nenhuma vivência familiar em relação à ditadura, nada disso, porém, eu fui, a partir da segunda metade dos anos 70, uma pessoa interessada em política, em história do Brasil, sempre fui, e eu não sabia metade das coisas que eu vinha saber fazendo filme. Então, o que eu senti a partir desse momento foi que eu comecei a me apropriar da minha história, que é uma história que é nossa, e que ela não é sequer ensinada, divulgada. Essas informações... O meu choque, quando eu percebi que as pessoas sabiam o nome dos seus torturadores, que esses nomes são... Eles não são os torturadores, nem a entidade. Eles existem, eles têm nome. Isso aconteceu, isso nunca foi julgado, esses crimes nunca foram punidos. E o resultado disso... Esse foi o meu maior choque quando eu fiz esse filme, e por isso que ele tem esse final. O resultado disso é que a tortura continua impune na nossa sociedade até hoje, e ela continua sendo praticada. Então, isso que aconteceu, acontece. É isso. Vamos fazer na ordem da mesa? Ana Firmino? Pode ser? Vamos lá. Legal. Bom, eu também sou da década de 60, eu nasci em 1960. 1960. 1960. Para mim também foi uma surpresa, ouvir agora e assistir algumas coisas que também eu desconhecia na minha trajetória de militante, como você falou. Isso fica embutido. E, assim, eu tenho, na minha percepção do filme, duas coisas. A classe trabalhadora já vivia oprimida, naquela época, a classe trabalhadora, ela fala bem, durante o filme, como a classe trabalhadora já era massificada, já era sacrificada, e tem a questão da mulher, a questão de gênero mesmo. A questão de gênero, a mulher sofridora, a mulher também que compartilhava, a militância, aquela questão de ir, porque ela tinha um ideal. Então, o ideal dela não só era a família, era a questão de uma sociedade também, que, até hoje, nós continuamos lutando, continuamos enfrentando, continuamos ainda com diversas especificidades na questão do mundo, não só do mundo do trabalho, mas na sociedade, na questão das mulheres negras, das mulheres... Tanto nessa coisa de gênero. Mas uma coisa também que me deixa muito assim, dentro dessa questão, Tata, é que mesmo que você fale, que nós saibamos hoje que os jovens estão engajados na luta, nós vemos hoje tantos jovens aí na rua, lutando, a juventude, fazendo atos, sendo pelo Facebook, tudo mais, eu ainda vejo, e aí eu tiro até pelos meus filhos mesmo, que não sabem de nada. Não sei se por que foram criados de uma outra forma, mas não tem uma grande parte ainda dos jovens hoje, porque a questão hoje é o capitalismo, é você gastar, é você ter, é você mostrar que você tem o melhor tênis, que você tem... E que você não trabalha a coletividade, você trabalha aquilo que é o individual e aquilo que é o melhor para você, e não para os outros. Então, para mim também tem um grande simbolismo, porque eu ainda vejo que, por mais que nós tenhamos hoje a mídia, a internet e tudo, mas essa questão do Brasil, ela ainda precisa ser mais divulgada, precisa ainda mais ter uma dimensão maior para os jovens, porque eu ainda vejo que é uma parcela pequena desses jovens que estão indo para a rua, que estão reivindicando, que estão sentindo a necessidade de ir para a rua, porque senão não tem a mudança, e que senão nós vamos perder tudo o que nós conseguimos até agora de um Estado democrático de direito. Então, para mim, eu ainda fico bastante com essa interrogação e essa preocupação. Eu acho que estou aqui na mesa porque no dia que teve a estreia, a estreia ou pré-estreia, como chama isso? A pré-estreia, a Tata falou de uma campanha que a equipe do filme estava fazendo, os atores, atores, na página deles, estimulando as pessoas a lerem depoimentos de pessoas que foram torturadas, o depoimento que eles faziam a comissão na verdade. E eu saí do cinema junto com a minha companheira, primeiro, muito tocado pelo filme, de uma intensidade e de uma beleza. Eu vi o Tata, eu acho que é o filme mais bonito e mais intenso que eu já assisti, que fala sobre o espírito da ditadura, e saí dali convencido de que eu ia participar dessa campanha lendo o depoimento do meu pai à comissão na verdade, do que ele fala e trata da tortura, e resolvi gravar isso. E eu acho que isso tem uma primeira importância do filme, Tata, do que você estava falando. O meu pai, quando ele relata no depoimento da Comissão de Liberdade, ele faz uma frase, ele fala que por muito tempo teve muita dificuldade de falar sobre a tortura, ele ficou 11 meses preso, sendo torturado. Quando ele saiu da cadeia, ele ficou 3, 4 meses fora, nesse período a minha mãe engravidou. Em um certo momento ele resolveu sair do país, a minha mãe resolveu ficar, eram de organizações diferentes. Isso fez com que até os 8 anos de idade eu não pudesse encontrá-lo. Só vim dar o primeiro abraço do meu pai quando já tinha 8 anos de idade, o tempo todo me trocando cartas, tudo. E, em uma das frases do depoimento, ele fala que por muito tempo teve muita dificuldade de falar sobre a tortura, poder contar, como o filme aparece. De certa forma, se desligou daquele período para poder viver, para poder dormir, para poder reconstruir a sua vida, poder encontrar, andar pelos mesmos lugares. Mas ele fala que desligar não é esquecer. Então, a importância de contar essa história, de falar. E ela tem uma importância, Tata, para aquilo que você falou, que a Ana falou também, por mais que a gente já tenha contado, por mais que a gente fale, por mais que tenha atos, por mais que tenha eventos, todo ano, várias datas comemorativas, documentários, as pessoas sabem muito pouco sobre essa história. Eu, quando saí do cinema, vou te contar uma coisa, acho que eu ia ler o depoimento, até fiquei em dúvida, porque eu falei assim, vou contar de novo essa história, as pessoas já sabem, que meu pai foi torturado, que eu fiquei 8 anos. Eu contei isso quando estava no governo, no dia que meu pai foi fazer o depoimento para a comissão de anistia, foi o mesmo dia do julgamento do Cabo Anselmo, então, saí uma matéria enorme sobre isso. Durante a campanha eleitoral, fiz um filme só disso, contava vários... Quando eu gravei, o pessoal que trabalha comigo, ninguém sabia da história. Todos eles ficaram impressionados. Todos eles falaram assim, a gente não sabia disso. Então, por mais que a gente conte, eu falo assim, vou contar de novo isso, parece que eu quero... Ninguém sabia. Então, poder, de certa forma, humanizar o que foi o período da ditadura, o que é a expressão da tortura, para as várias gerações, acho que tem um peso muito importante para que a gente não apague a nossa história e, com isso, acho que isso tem a ver com o que a Tata falou também, a história é para isso, para a gente aprender o que aconteceu para construir caminhos melhores para o presente. Então, acho que, por si só, tem um peso muito grande o filme e o que provoca nas pessoas e esse movimento casado da internet, das pessoas lendo depoimentos, vai provocando mais ainda e acho que isso é fundamental. O segundo disso que a Tata Amaral falou, quer dizer, uma parte do país ser tão condizente com a tortura, a gente tem instituições como a Polícia Militar ainda, a gente ter todas as situações de violência, sobretudo contra as mulheres, contra a orientação sexual das pessoas, tem muito a ver com esse passado nosso, não só da ditadura, obviamente com o passado escravocrata e outros momentos do nosso país. Então, é muito importante a gente debater sempre, ocupar espaço com isso, trazer o tema. Com a intensidade, acho que o filme faz isso muito bem. E é isso, faz com que a gente descubra coisas que a gente não imaginava. E acho que trazer a proximidade reforça uma postura anti-tortura e anti-tidadora das pessoas. Se isso acontecer com alguém que eu conheço, é que pode acontecer de fato com qualquer um. E, por último, Tata, acho que tem algo muito intenso, porque também é contar histórias sem maniqueísmos. E acho que isso é muito importante também. Acho que ela fica mais completa, mais repleta, mais rica, mais florida, porque foi feita por seres humanos, a humanidade que fez isso. Inclusive, os que resistiram também eram humanos, também tinham seus defeitos, suas escolhas que talvez não fossem escolhas mais corretas, suas traições dentro do processo político. E, quando isso acontece em um contexto de democracia sufocada, de luta armada, de reação armada a uma ditadura, os riscos e os erros levam a mortes, levam a ferimentos físicos, inibem as pessoas de participar do processo político. Então, a gente poder também ver que não é... Lógico que tem o lado justo e o lado não justo da força no filme, lógico que tem, mas que também quem fazia resistência tinha suas complexidades, seus erros. E acho que isso é muito importante para valorizar a democracia dos dois lados. tanto de que é antidemocrático uma certa concepção conservadora, direita, o que a gente queira falar, de tentar exercer o poder através de uma ação armada de Estado, de um terrorismo de Estado, que a tortura é isso, como também que a gente não aposte em processos, que eu entendo o valor histórico naquele momento, mas que eu acho que nós estamos em um outro momento de também não valorizar a luta armada como alternativa, porque ela reproduz organização militar, ela reproduz vícios nessa forma de organização, postura autoritária. Quantas pessoas talvez quisessem participar do movimento democrático, mas não se sentiam incluídos num movimento dessa forma de organização. Então, acho que o filme também traz isso, que é um debate importante no momento que nós estamos vivendo, não, obviamente, da alternativa armada ou não, mas de um problema que hoje nos leva a uma situação, acho que frágil, do nosso campo democrático da esquerda, que é, de certa forma, termos, não é compactuado, aceitado de forma alguma, mas termos convivido com algo que provoca uma profunda distorção no sistema político da democracia, que é a forma de financiamento da atividade política partidária. E conviver com isso, eu acho que é mortal para a esquerda, para o nosso campo democrático, assim como era mortal para a esquerda que lutou pela redemocratização, ter que sair de estruturas de organização pautadas pela luta armada e compreender a necessidade de ter estruturas, bandeiras políticas, formas de organização, lideranças, que dialogassem com a perspectiva democrática, acho que é muito importante para o nosso campo agora, encarar a necessidade de superar o sistema político brasileiro, o sistema político tradicional, a forma de financiamento das atividades políticas, para que a gente possa continuar crescendo em um projeto de esquerda. Esquerda, para mim, é quem luta por reduzir a desigualdade e ampliar a diversidade. Então, a gente quer o mínimo da desigualdade e o máximo da diversidade entre nós. Então, para garantirmos isso, acho que a gente precisa superar muito o sistema político tradicional que nós temos hoje. Acho que é isso. Bom, o Alexandre falou várias coisas aqui e, gente, que tremenda diretora, não? Que coisa mais linda! Que coisa mais linda de conseguir, através de uma peça de teatro, fazendo um filme como se fosse ficção, misturar a realidade, que é dificílimo, e contar a história, um pedaço da história do Brasil e de tanta gente. a minha, do Alexandre, a dela própria, de todos nós. E hoje eu fiquei muito emocionada. E quando eu comentei no filme, a Tata foi me entrevistar, era o aniversário do Dantas, na casa dele. E aí eu falei que eu fui chamada, é verdade, de Miss Brasil. Era terrível. Terrível. Até hoje a expressão, para mim, é um horror. Mas era a vaca da matéria, do jornal, era uma vaca leiteira. E era também porque eu tinha leite. Meu filho tinha um mês. Não é? E eu fiquei muito mal, passei uns meses deprimida, até eu escrever uma parte daquele livro Luta, Substantivo Feminino, onde eu descrevo essas coisas. Mas eu não fui para o Pão de Arara, é verdade, não tomei choque. Mas tomei uma injeção para cortar o leite forçada, porque o torturador tarado não suportava que meu leite escorresse e atrapalhava o desejo dele. Então, eu tenho certeza, esse é um episódio. O outro foi no momento da prisão. Ela não pôde contar os nomes. Eu fui presa pelo delegado Fleury, pelo Esquadrão da Morte. E, como eu já falei, meu filho tinha um mês, e ele disse assim, vocês estão presos e o moleque vai para o juizado de menores. Naquele tempo, era juizado de menores. Eu falei, não, com meu filho, não. Eu não tenho até hoje a ideia, não sei o que me deu, de enfrentar o cara mais temido do Brasil, sei lá, uma das pessoas piores que já nasceram. Eu falei, eu não vou. Não, então eu não vou. Com meu filho, eu não vou. Ele falou, eu posso usar violência. Eu falei, pode, mas com meu filho eu não vou. E ele levou um susto tão grande com a minha reação, que ele encostou num móvelzinho assim da sala e bufava. Fiz assim. Era uma coisa assim que isso me deu muito mais medo do que o revólver dele, quando ele me apontou. E aí sabe o que ele fez? Ele ficou muito bravo. Falou, está bom. Então, você fica aí. E mandou me amarrar no braço da cadeira, do sofazinho assim, e deixou dois tiras lá na minha casa e mandou vasculhar tudo. Eles derrubaram tudo. E também, por exemplo, eu não sabia o que fazer. Eles pegavam cada papelzinho que tinha lá. O que é isso? O que é isso? Era uma gritaria. E era uma nota fiscal. Eu me lembro do guarda-roupa do quarto do meu filho, guarda-roupinha de criança. Ele não está vendo, é uma nota fiscal. E, ao mesmo tempo, eu não sabia direito o que estava acontecendo comigo e eu não podia ficar com o bebê no quarto, só se ele chorasse. Então, isso tudo aí me traz uma coisa muito séria que eu falo sempre. Não tem nada mais forte do que a maternidade. Eu tenho certeza que não existe nada mais forte, com maior moral, do que a maternidade. Não foi à toa. Obrigada. ser mãe para mim, mãe de um filho só que eu fui, porque aqueles bandidos me deixaram estéreo. Tamanhas foram as serviços numa mulher recém-parida. e eu tive uma infecção puerperal. O Alexandre é médico, sabe o que é isso? Muito grave. Virei um fiapo de pano de chão. E só quando fui para o presídio tirar dentes, 40, 50 dias depois, era perto do Natal, é que a minha família ou alguém... Minha família disse que não foi. Eles tinham tanto medo. Sempre providenciou. E o médico, o meu médico que fez o meu parto, achou que estava sendo preso, foi buscado em casa para me examinar no presídio de tirar dentes. e autorizado pelo juiz Nelson Guimarães Machado, que já denunciou torturas também, embora julgasse tanta gente. Ele era um juiz civil com quatro militares, dois de cada lado. Era assim o tribunal, a Ridenese, que julgava a gente. Então, aí ele constatou que eu estava com uma infecção muito, muito forte. Aí passei a tomar antibióticos, melhorei. E depois, ao longo da vida, nunca mais engravidei, embora sempre tenha sido casada. E, falando com o doutor Eustáquio Sestiviso, que, aliás, é fundador do Partido Socialista Brasileiro, junto com o Antônio Cândido, falando com ele, ele me disse que a infecção puerperal esteriliza 90% das mulheres. E eu passei aquele tempo todinho, dois meses, por aí, ou mais até, nessa situação. Eu não estou falando para emocionar ninguém. Eu estou contando para vocês porque eu cheguei à conclusão que não tem nada mais forte do que a maternidade. Agora, desgraçaram, claro, a minha vida, porque o meu sonho era ser mãe, não é? Era ser mãe de novo, era ser mais mãe. Eu gosto de ser mãe, eu gosto. Eu tenho uns filhos adotivos, gente que eu adoro. Então, e eu não pude fazer isso. Agora, eu queria era dizer que hoje, viu, Tata? Eu encontrei aqui o Domingos Amanha, o Domingos está ali do lado do Dr. Lúcio, do Dr. Turano Camais, do Wagner, que também é Dr. Turano Camais. O Domingos, nós nos conhecemos na TV Globo, não é? O Domingos cuidava do DEDOC e SEDOC, lá chama, DEDOC na Abril. E eu era editora do Jornal Nacional e Globo Interior. Aí, o Domingos, comentei com ele agora há pouco e falei, vou contar a nossa história. Como eu te conheci? Ele chegou assim para mim, muito gentil, educadíssimo, como ele sempre foi. Ele disse, por acaso, você algum dia foi chamada de chinesa? Eu? Eu fiquei estareceita. Eu falei, quem é você? Quem é você? Aí, ele virou e disse assim, olha, eu fazia os carimbos. Então, vou contar aqui para vocês. Já contei uma vez na comissão de amistia. Depois de sair da prisão, eu fiquei nove meses presa. Dois anos e meio em liberdade vigiada, que chamavam de homenagem, e ia assinar toda semana na auditoria. Aí, eu fui julgada, julgada num processo que é muito famoso, que é o processo da ELN, onde foram julgados também os padres dominicanos, não é? E o critério deles foi assim, quem é padre, condena, quem não é padre, absolve. Como a gente não era padre, nós somos absolvidos depois de tudo isso. mesmo assim, o governo, a ditadura, recorreu, não é? E continuamos absolvidos. E demorou um tempão para terminar esse recurso. Bom, mas depois que eu saí e fiz, e fui absolvida, eu e Luiz Roberto Closet também, que é um grande jornalista com quem eu fui casada, pai do meu filho, Carlos Guilherme, e nós dois aí tínhamos que trabalhar. Eu não sei se isso foi antes ou depois do julgamento, acho que foi logo depois. E, a essa altura, muita gente já tinha caído, a organização ELN não tinha mais como se sustentar, e nós tínhamos a pior das heranças e a mais importante, que eram as viúvas e os filhos dos mortos e desaparecidos. Então, assim, teve várias. E tem a Ilda, mulher do Virgílio Gomes da Silva, Isaura Coqueiro, tem a Damares Lucena e várias outras. E aí me pediram, pediram para a gente, como é que a gente pode fazer para tirar essas pessoas do Brasil com urgência, porque elas eram perseguidas, além de tudo, a gente não conseguia trabalho, não conseguia trabalhar. Eu trabalhava sempre, tinha alguém em algum lugar, na TV Globo, foi o grande Carito Maia, que me segurava mesmo e tudo, entende, e eles não sabiam muito bem da minha vida. mas eu trabalhava na enciclopédia Abril, do editor Abril, e o Luiz Roberto trabalhava, acho que em quatro rodas, já, não tenho certeza. É, porque ele é no Guia Quatro Rodas, ele sabe. Então, aí como é que faz? Mas as pessoas precisam de um documento. E eu não sei nem direito como chegava e chegou para mim e por que eu fiz as pessoas. Eles sabiam que eu desenhava, eu desenho. Aí chegaram os documentos, naquele tempo a carteira de motorista era amarela, tinha foto da gente preta e branca do ladinho, e precisava de carteira de motorista para vários companheiros clandestinos, precisava de carteira de identidade para saírem do país, umas coisas. Eu não sei como me mandavam isso. e eu fiquei treinando a assinatura dos delegados. E eu fiz isso. Fazia direitinho. E estava lá na TV Globo quando o Domingos me falou de carimbo, me perguntou se eu era chinesa. Claro que eu era chinesa e claro que alguém me mandava o carimbo. Como é que ele ia saber? Aí aqueles carimbinhos, não é, Domingos? Então, o Domingos e eu, como os companheiros sem saber, nos conhecemos depois. E eu tenho a máquina de escrever ainda em casa, é uma Remington, está no corredor da minha casa, Remington 60. Ela, o tipo dela é bem miúdo e ela é meio falha, como eram os documentos, uma letra para cima, outra para baixo. Era terrível o documento da polícia. Então, a máquina é essa, está na minha casa até hoje. E, olha, é muito fácil. Aí descobri plastificação. Foi uma senhora que me falou, você põe um plástico embaixo, um pano úmido, põe assim, o documento, outro pano úmido, outro plástico entre o documento, um pano úmido embaixo e um em cima. E fica passando ferro até aquele pano secar e o plástico derreter e grudar lá. E depois você corta. Era assim que eu fazia os documentos. Eu fiz muitos. A maioria era carteira de motorista, mas fiz várias identidades. Um deles caiu, infelizmente, caiu com o querido, maravilhoso, que mata a gente de saudade, Antônio Benetazzo. Caiu, era da companheira dele, a Cida Horta, irmã do Celso Horta, que estava grávida e precisava sair do país com urgência. E eu tinha dado o nome de Terezinha para ela. Eu inventava os nomes, eu pegava no jornal qualquer nome, inventava Terezinha. E aí eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo da caída do Benetazzo na empresa, porque, de repente, eu abri o Estadão e está lá a foto do documento dela. Terezinha, não sei o quê, e até hoje eles não sabem que a Terezinha é a Cida. Não é? Então, só nós sabemos. E aí ela foi... Ah, bom, fiz outro documento para ela. Aí ela foi, fizemos um enxovalzinho, porque eles mataram o Benetazzo. Torturaram e mataram. aí ela foi e teve a Antônia no Chile, em Santiago. E, infelizmente, a Antônia, quando tinha quatro anos, porque um pouco antes do golpe do Chile, muitas mulheres com os filhos foram para a Havana. E lá em Havana, numa cirurgia, parece que de amidalite, ela teve um choque anafilático, a menina. Antônia. Então, e essa foi a história, é a história de uma das pessoas que saíram por esse esquema. E alguém me perguntou, acho que foi o Domingos mesmo agora, eu saía pelo sul, não é? Não, saía por Foz do Iguaçu. Era Foz do Iguaçu mesmo, o caminho, não é? Foz do Iguaçu, tinha um hotel lá, ficava um dia ou dois, aí já não era mais comigo. aí ficava um dia ou dois, não atravessava para o lado argentino, ia até Mendoza, de Mendoza para Santiago, atravessando os Andes. De ônibus, todos foram de ônibus. Essas mulheres com as crianças foram de ônibus. Não é? Então, a gente estava numa situação assim de desmobilização, e era preciso até juntar dinheiro até para o ônibus. Mas foram, estão todas salvas. Os filhos do Virgílio são quatro engenheiros, dois geólogos, dois engenheiros civis. Não é? Todos puderam refazer a sua vida e voltar para o Brasil e contribuir tanto para nós. E eu queria dar uma notícia, já que a gente aqui é jornalista, eu não aguento, eu vou ler a notícia, porque é importante. A Comissão de Anistia aprovou hoje o pedido de reparação de Margarida Maria Alves em sua 12ª sessão de julgamento de 2016. A sindicalista e defensora dos direitos humanos, Margarida Maria Alves, foi assassinada na porta de sua casa em 1983 por um matador de aluguel. Três meses antes de morrer na frente do marido e do filho, em um discurso de comemoração pelo 1º de maio, ela disse que é melhor morrer na luta do que morrer de fome. A frase que inspira até hoje a Marcha das Margaridas. Com isso, prestamos esta homenagem à Margarida, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Essa notícia é de hoje. E nós, que somos jornalistas, temos essa obrigação. E um dia... Foi uma coisa, de vez em quando eu penso assim, deu uma chamadinha, eu não ligo, eu não sei responder a WhatsApp, eu não sei ver essas coisas modernas ainda direito, mas eu resolvi abrir, mostrei aqui para o Paulo, era uma notícia, uma notícia de hoje. Então, muito obrigada, eu falei um pouco sobre essas coisas, acho que falei até demais, não sei como vocês têm paciência, mas agora nós estamos revivendo tudo isso, não é? Nessa, sem vergonhice, nessa safadeza de golpe contra a companheira Dilma. Vocês vão lembrar, falando de tortura, quando a Dilma ainda ministra, teve, ficou, essa notícia ficou muito conhecida, quando aquele safado do Agrippino Maia falou que ela era uma mentirosa, porque ele tinha lido no depoimento lá na polícia, as considerações da polícia, dizendo assim, ela mente dizendo que tem ponto não sei onde, não tem, tal, ela mentia, enganava a polícia, enganou na tortura, a Dilma foi torturada 22 dias seguidos, quando fala que não aguenta cinco minutos, de todas as maneiras possíveis, choque, pau de arara, tudo o que vocês puderem imaginar, foi uma das pessoas mais torturadas pela polícia política desse país. E ela, que se não me engano estava, acho que lá no Senado, respondeu a ele, falei mentira na tortura para não morrer, para não entregar companheiro nenhum, isso não é mentira, isso é salvar vida. Então, a primeira vez que ela ficou bem conhecida foi por causa das torturas que ela sofreu, e onde ele, policial até hoje, eu considero toda essa gente igualzinha ao torturador, chamou ela de mentirosa por mentir na tortura, salvar sua própria vida e a de outros. Então, essa é a companheira Dilma que está sofrendo agora esse golpe. não é? Queria agradecer ao doutor Bressa Pereira pelos artigos maravilhosos que ele escreve contra o golpe. E nós vamos continuar lutando contra o golpe. Eu falei para um repórter da UOL, que era de São Paulo, mas estava em Brasília e me reconheceu lá aquele dia, me chamou e falou o que você cochichou lá com a Dilma? Que era um abraço, fomos levar o manifesto, eu e o Paulo, o Paulo estava lá, e o Aldalho e o Fernando Moraes, fomos levar o manifesto sindicato de jornalistas do Grupo Tortura, nunca mais ligar para a Dilma ainda. O que você estava falando? Eu falei para ela, mandei um beijo das companheiras daqui do Presídio Tiradentes de São Paulo e falei para ela, tem que resistir, porque quem combateu a ditadura ou qualquer outra ditadura antes, quem combateu a escravidão e quem continua combatendo o golpe vem da linhagem de Tiradentes. É a ele que nós devemos a nossa luta. É a independência do Brasil que nós estamos jogando agora, de novo. Então, é isso. Toda vez que eu penso na Dilma, eu penso nisso. Essa é a nossa linhagem. Entendi ela, nós vamos honrar. Obrigada. Bom, pessoal, vou falar depois da Rosa. Queria dizer o seguinte, então, bem rapidamente. Primeiro, como vocês sabem, já foi falado, esse aqui é um auditório que viu bastante coisa ao longo da sua vida. E eu quero deixar registrado que hoje acho uma noite memorável também a estreia desse filme. eu, como disse, fiquei supercontente de poder compartilhar com a Tata aqui o lançamento do filme. Tal como ela, também sou um militante do final dos anos 70, do movimento estudantil. e, na verdade, está numa luta constante. E eu achei, adorei o filme, achei uma sacada ótima que, de fato, a história se desenvolve num diálogo do protagonista, do diretor, com a sua própria história. Então, porque, como falou o Alexandre, de fato, a questão da tortura, a questão da prisão arbitrária, a questão das serviços que a ditadura militar impôs, obviamente, do ponto de vista pessoal, elas são um trauma, elas marcam as pessoas. Eu tenho um amigo que morreu já há cerca de uns dois anos, que foi preso, foi torturado, e com a família dele, com a esposa, com as filhas. Na verdade, ele só foi incapaz de falar do problema praticamente quando ele estava à morte. Ou seja, a vida inteira ele foi incapaz de verbalizar, de expressar, de reviver, na verdade, porque acho que o problema é bem esse, reviver o horror através da narrativa. E, justamente, a questão do nosso, do protagonista nosso é é a dificuldade em reviver o horror e como expressar isso. E, justamente, ao compartilhar, também é uma forma de superar a questão. Então, eu queria dizer que a diretoria do sindicato, nossa, ela tem, assim, uma sorte de ter uma pessoa como a Rose e como fazendo parte dela. Quer dizer, vocês percebem, assim, para nós como é uma coisa importante, como é uma honra, como é uma alegria, por outro lado. É, não é, Rose? Não, porque é uma coisa, assim, é uma pessoa que fala com um desassombro enorme do que sofreu. Quer dizer, que foi capaz de... Então, levou 26 anos, mas levou 26 anos, mas expressa de maneira plena o que sofreu. Isso é uma coisa superimportante para que a gente possa enxergar a questão, para que a gente possa superar. por outro lado, ainda queria falar também que o seguinte, que o filme nos traz um problema que a gente tem um cadáver em sepulto no Brasil. E, num certo sentido, o país, para viver um momento novo, na minha opinião, ele precisa se encontrar com a sua história como faz o protagonista do nosso filme. Por que acontece? A gente tem um golpe de Estado em curso no país, depois de 13 anos de governo do PT. Eu, que votei no Lula, eu que sou um petista, e sou um petista desde a fundação do partido, digo que, de fato, para mim, é um motivo de reflexão e que o PT passou 13 anos no poder, mas as instituições de Estado permaneceram praticamente intocadas. E as instituições de Estado às quais a gente se refere, elas trazem no seu bojo heranças do regime militar, que continuam em pé até hoje. Acho que o Alexandre falou da polícia militar, que é uma herança do regime militar. A tortura, jamais punida, é institucionalizada como uma prática nos porões das delegacias, dos presídios, e assim vai. E, do meu ponto de vista, a interpretação da lei da anistia é uma coisa escabrosa, porque não é verdade, na minha maneira de ver, sei que é uma questão que tem várias visões, mas, para mim, absolutamente não é verdade que, lá em 1979, quando o general Figueiredo promulgou a lei de anistia, que eles tivessem, em algum sentido, se referindo a torturadores, porque, em 1979, essa questão não se colocava. E a luta pela anistia ampla, geral e restrita era a luta para que todos os perseguidos políticos, presos políticos, saíssem da prisão. Esse que era o sentido da anistia irrestrita. E, na verdade, a ideia de que a lei de anistia absolvia torturadores é uma ideia posteriori. É a ideia do final da ditadura militar, que passou pela Constituição de 1988 e que, lamentavelmente, foi corroborada pelo Supremo no Tribunal Federal. O que mostra, um pouco, qual é o papel do Supremo nas instituições brasileiras e o papel que ele joga na atual situação. Quer dizer, o Supremo, ele tem essa característica. Então, ele é fiador dessa situação. Então, na minha opinião, um governo petista, um governo do PT, um governo democrático, mais do que petista, nesse sentido, é um governo que enfrenta as instituições e, certamente, enfrentaria a maneira pela qual funciona e exerce o seu poder o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, manteve isso o porão. Então, esse cadáver nosso é o seguinte, falta apurar, falta revelar a verdade, falta julgar e falta punir. Falta punir. Então, essa é a situação que a gente está e que, na minha opinião, esse filme traz como uma discussão magistral, bonita, emocionante e que a gente hoje, na minha opinião, teve a sorte, a felicidade de compartilhar aqui no seu auditório. Obrigado. Bom, agora a gente abre para algumas perguntas da plateia, se alguém quiser fazer uma pergunta para algum debatedor, alguém daqui da mesa, senão a gente... Tem ali? Tem ali? Boa noite a todos. Tata, Álvaro Penaquil, um senhor jornalista também. No filme, no final, tem um... nos créditos, existe lá, optamos por tal, não revelar o nome das pessoas, os torturadores. E a Rosa diz que você não teria podido revelar o nome dos torturadores. Primeiro, eu queria esclarecer se você não pôde ou se você, de fato, como produtora do filme, optou mesmo por não revelar. E eu queria perguntar objetivamente se não lhe parece um contrassenso, dado que você está fazendo um filme para revelar a verdade. Eu, como telespectador, na hora que é pronunciado o nome do torturador, você tapar com uma tarja preta remete aos tempos da ditadura, justamente com a sua fase mais negra, como é a tarja. E se, enfim, depois de Começão da Verdade, etc., afinal, as pessoas estão falando de nomes verídicos, são fatos. Isso, do ponto de vista jornalístico, não faria sentido, ao contrário, de omitir, revelar. E, segundo, uma outra pergunta, aproveitando a deixa, se o fio condutor, que é o amor, enfim, do diretor pela Lia, e, no final das contas, o que você quis mostrar ali? Porque tem amor e traição, tem um elemento bastante forte ali. No final das contas, você conclui que ele foi traído pela própria organização, quer dizer, o inimigo, na verdade, estava ao lado dele, literalmente ao lado. Eu entendi que foi isso, na verdade. Afinal, qual é o desfecho? Quem era o inimigo ali? O cara que entregou ali ou aquilo só foi um recurso ficcional, de dramaturgia, para fazer uma narrativa mais, enfim, compundente? Então, eu sou dramaturga, então, a minha plataforma de atuação é a dramaturgia. Então, o que no filme eu busquei trazer e a minha pesquisa durante vários filmes é expressar uma relação problemática que a gente tem com o passado, na medida em que a gente coloca essas mazelas, esses traumas, para debaixo do tapete sem enfrentar, sendo que as consequências são essas. O passado volta assombrando, no caso do Thelmo, volta assombrando, ele não dorme, ele não lembra, ele precisa lembrar para conseguir viver, assim como nós precisamos lembrar, tratar, punir, como a gente está dizendo aqui, para conseguir continuar avançando na nossa democracia. Como dramaturga, os dispositivos que eu lancei em mão são quatro, basicamente. Primeiro, é a peça ali dentro, essa narrativa que acontece ali, numa outra... O filme é a história de uma peça, ele construindo uma peça que é uma peça da sua história, esse diálogo dele com a sua história. Quando ele se lembra, o que a gente vê não é o flashback, a gente vê é o futuro, a peça. Já é um testemunho, já é uma elaboração do passado dele. Esse é um dispositivo que é o flash forward. O outro dispositivo de dramaturgia, estou falando de dramaturgia, não é uma peça jornalística, não é um ensaio, não é um texto, foi trazer os depoimentos de personagens verdadeiros, porque eu achei chocante eu constatar, eu constatei que aquelas pessoas existiam para contar a história e existem ainda. Então, estou chegando lá. São quadros positivos. Então, esse é um deles. às vezes, eles estão articulados da seguinte maneira. Ele diz, você sabe para onde é que estão te levando? E aí, em seguida, tem a peça e logo depois tem quatro, cinco narrativas. Esse dispositivo também está articulado, o dispositivo do testemunho está articulado com o outro, que é a história de um não é de um, é de vários. Então, aqueles vários estão representando uma coletividade. E, por último, o dispositivo de tampar a boca, de não revelar, é porque, de fato, nós estamos censurados. Essa censura, ela existe hoje na medida em que esses homens não foram julgados. Então, exatamente, é uma censura juda. Exatamente, é isso. e é assim. É isso. É surpreendente. Então, foi surpreendente para mim, nem eu. É. E na época da série da TV. E o que eu quis expressar foi exatamente isso. Nós estamos sob censura. Agora, por que isso? Porque, quando o meu advogado viu o filme, ele falou, mas você não pode colocar isso em uma obra de ficção. Você não pode colocar em uma obra de ficção. Seria perjúrio, porque eu não estou... É como eu disser, se eu dissesse em uma obra de ficção sobre você, você matou. Sei lá, aqui no Brasil tem leis. Garrincha pode... A família do Garrincha pode proibir o filme. Enfim, é uma lei brasileira, é uma maneira direito personalista. Enfim, a gente pode questionar a lei. Agora, outro fator da lei que é o mais chocante, daí a ideia de um choque mesmo, que seja a Tarja, é que, realmente, nós estamos mudos, porque a gente não pode dizer que o Sérgio Fleury foi um torturador. Isso é o chocante. Agora, quando eu fiz isso, eu chamei as pessoas que deram depoimento para dizer que eu ia fazer isso. Você foi? Não. Acho que foi a Rita, foi a Lípio, foi o Ivan. Algumas pessoas foram, viram as cenas e logo, sei lá, me lembro do Ivan falando, mas, olha, imagina que alguém vai te processar. Se alguém for te processar, vai todo mundo aparecer para dizer que ele torturou mesmo. até é um bom caso. Mas eu acho que eu decidi permanecer com esse corte porque acho que ele é mais dramatúrgico, chocante. Exatamente. E é assim que estamos. É a maneira de eu trazer, mesmo onde eu não estiver, para explicar que há um interdito em relação àqueles nomes que você pode perfeitamente, você coloca na internet, Rose Nogueira, torturada, o nome vem. Quem quiser ir dar um passo além, o nome está lá. Mas o interdito, eu quis expressar dramaturgicamente. A tua última pergunta... O que eu quis dizer, principalmente motivada até pela... É um trabalho sobre culpa, esse filme. É um trabalho sobre culpabilização, na verdade. E a culpabilização de alguém que te impõe a culpa. eu não acredito absolutamente que quem disse alguma coisa sobre tortura seja canalha, sabe? Muito pelo contrário. As histórias que eu conto ali, inclusive, tem um momento que eu acho que é significativo, que é a hora... Quando o Ivan conta que ele não entregou o Clemente, a tortura estava difícil, ele percebeu, isso não deu para montar, enfim, às vezes tem umas informações legais, mas que na fluência ficam de fora. Mas ele ouviu a Hora do Brasil, ele percebeu que já tinha passado as sete horas, que era a hora que a família dele tinha combinado, se ninguém aparecer até as sete, vai embora, enfim, uma coisa assim. Ele entrega, então, a casa dele. E, quando chega lá, as irmãs estão, esse caso todo, e a mãe testemunha a morte do pai. Quer dizer, sabe, o que você vai dizer disso? O que é isso? Outro amigo que viu o filme, a série, na verdade, falou, olha, posso te dizer uma coisa? Eu nunca disse isso para ninguém, mas, depois de um mês, eu falei o nome de uma pessoa, que eu achei que já todo mundo tinha falado, que não sei o quê, só que essa pessoa morre depois de um tempo. Então, trago comigo essa culpa. Será que fui eu que falei? Agora, é inominável isso. Isso é não ter direito à própria história, porque você, eu não estou falando da briga interna, não, eu estou dizendo que o inimigo é o outro. É, exatamente. Não tem... E a culpa é tua. Ela é imposta. ao outro. Depois do filme do Hoje, eu conheci um texto do Bernardo Kuczynski, o K, sobre a culpa. E o que me motivou todo esse mergulho de passado, na verdade, foi uma coisa muito pessoal, foi eu ter passado 26 anos sem contar para a minha filha que o pai dela tinha se suicidado. E a culpa que eu trazia pelo suicídio dele. Então, esse foi um... que não tem nada a ver com as circunstâncias desse filme, mas eu estou imbuída de uma culpa, de elaborar uma culpa que eu não tenho. E mais que eu vou carregar eternamente comigo, porque eu fui testemunha. E eu encontrei nesse ambiente, nessas pessoas, um... sim, a força, mas também uma circunstância coletiva, de culpabilização coletiva, de algo que não foi, porque eu sobrevivi, o outro não. sabe? Essa distorção de você não ter elaborado o genuíno... Ah, preciso dizer, saiu o DVD, mesmo junto do filme, porque justamente a gente quer que o filme seja espalhado, que as pessoas tenham acesso, então, tem o DVD, e no DVD tem depoimentos da íntegra da série, que muitos não couberam no filme. Um deles é o do genuíno, que ele diz o seguinte, ele acha que quem mais... ele usa essa palavra, se estourou, foi quem foi torturado e saiu, porque quem ficou, ficou conversando. Passaram anos ali na prisão, falando. Então, aquilo serviu como uma terapia coletiva. E isso, acho que, é muito relevante. O silêncio, ele é silêncio porque ele tem culpa, eu acho. E, quando você consegue falar, claro, a culpa você leva, mas você está trabalhando. Tata, a gente tem mais quatro pessoas inscritas, a gente está com o horário meio apertado. Vou pedir, então, para as pessoas serem mais sucintas nas perguntas, também nas... Oi? Tem que falar do horário. É, porque o horário é às 10 horas, mas a gente vai estender um pouquinho só para essas perguntas, para a gente responder algumas. Só para ser claro. Gabriel. Eu não tenho nem pergunta, eu queria parabenizar a Tata por dizer que foi muito bom estar aqui. Na verdade, eu queria mais trazer uma provocação sobre a questão do conflito geracional que o filme traz. Como eu estudei juventude, é uma das coisas que eu mais... Não sou mais jovem, mas ainda provoco. Tenho me sentido provocado também já num questionamento das novas gerações com a minha não legitimidade enquanto militante. Os jovens das escolas ocupadas estão dizendo para mim que você não vale mais nada, nós que somos os protagonistas da luta. E um pouco pegando a fala que você colocou, quem é essa geração? Sempre as gerações em luta foram minorias, inclusive na época da ditadura. Não era a maioria quem lutava contra a ditadura. Tem um feitismo e tal, não. Tudo bem, a gente acha que 64... Mas não era uma maioria, eram jovens que se engajaram, lutaram, etc., assim como a gente tem minorias hoje em luta. E queria, só para finalizar, dizer que isso é muito interessante, porque também estou tendo que lidar com essa coisa de não ser mais legítimo para essa geração que está vindo, mas de um reconhecimento que esse discurso de que a juventude hoje não está lutando não é real. Inclusive, esse, para mim, talvez seja um dos maiores desafios da esquerda hoje, das gerações. porque eu não acho que o novo surja sem encontro com o velho, sem encontro com a história. Mas, se nós não compreendermos quem são esses sujeitos políticos que estão vindo aí, as mulheres negras, a juventude da periferia, novos sujeitos com novas linguagens, novas possibilidades, nós vamos estar fadados ao fracasso, porque as nossas capacidades hoje de resistir e de ampliar a luta estão muito precárias. Essa é a verdade. Nós vamos entubar o golpe, gente. A realidade é porque nós não estamos tendo capacidade de fazer hoje um processo de mobilização político potente e que as lutas por liberdades, pelos direitos civis, das mulheres, não estão conseguindo se reconhecer na luta democrática da esquerda. Tem um hiato aí, uma coisa que nós precisamos encontrar canais de diálogos e possibilidades de reconhecimento dessas lutas. E não é só falar não, é uma geração despolitizada, é uma geração que não sabe. tem uma geração lutando, mas ela não tem se reconhecido nos nossos formatos, nas nossas formas de luta. E acho que isso é uma questão para a gente trazer. Eu acho que essas gerações que estão vindo lutam e pensam. Enfim, estão podendo... E a gente precisa se conectar com isso. Mais uma pergunta? Bom, boa noite. Meu nome é Karina. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la. Realmente, o filme é bastante interessante e instigante para repensarmos, inclusive, a conjuntura política atual. Mais um comentário também, e também com uma pergunta, no sentido de... Que eu acho muito importante também a gente pensar essa questão de conjunturas políticas na medida em que a gente... Justamente para não esvaziarmos o debate, no sentido de uma conjuntura política que se transpõe a outra ou que se repete. Eu acho que essa coisa da história cíclica é um pouco superada nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa pensar o momento que a gente está vivendo agora justamente a partir de seus legados, mas também a partir do que temos no hoje, no agora, como esse sistema político se compõe e por quais sujeitos políticos esse cenário se compõe. eu acho que o filme tem uma contribuição muito importante nesse sentido, justamente para que a gente não se prenda nessas amarras e consiga repensar mesmo esses legados. O que trazemos enquanto legados? O que vem? O que nos acompanha historicamente? Independente se estivemos presentes naquele momento ou não. Agora, isso é mais um comentário geral, também fecho muito com o Gabriel nesse sentido de pensar as gerações, que também eu acho um pouco arriscado esvaziarmos nesse sentido de uma romantização, inclusive de um passado. Não dá para a gente romantizar, não dá para a gente achar que na geração passada as coisas eram todas maravilhosas porque todo mundo lutava. A história está aí justamente para provar justamente que a luta, muito pelo contrário, vai somando esses sujeitos políticos. Não que os sujeitos políticos não estivessem também atuando e etc., mas que essa visibilidade, até por uma questão de um recorte de classes, ela se transforma totalmente ao longo do tempo. E hoje, se a gente tem um movimento de secundaristas, por exemplo, também não é por acaso. Também é pelas novas ferramentas, inclusive tecnológicas, de rede social. também por esse ampliar da discussão e tudo mais que propicia esses novos cenários. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, a pergunta é propriamente dita, não tem nada a ver com isso, mas é uma questão de curiosidade mesmo, de pensar qual foi o que permeou a sua pesquisa no sentido histórico histórico e tal, porque, por exemplo, quando o colega fez a pergunta em relação a atapar os nomes e tudo mais, existe uma questão até de temporalidade, quando você pensa em arquivos, você não pode lidar com o arquivo corrente, que são esses arquivos que estão dentro de um recorte temporal, onde os sujeitos que estão neles envolvidos ainda são vivos. por exemplo, essa é uma discussão que está se fazendo inclusive dentro da arquivística agora, no arquivo do Estado, dentro das universidades e tudo mais, por esse abrir o arquivo do DOPS, que é algo que é muito recente e que tem encaminhado. Mas existem todas essas questões jurídicas e tudo mais, então, a pergunta é nesse sentido mais técnico da coisa. Por onde você foi? Você até sinalizou desse acompanhamento jurídico e tudo mais, em relação a essas pessoas dos relatos orais, da história oral etc., como foi esse levantamento no sentido da pesquisa mesmo para a composição do filme? É isso. Obrigada. Olha, foi relativamente simples, porque eu tinha uma produtora de elenco, aquela coisa de filme low budget. a gente fez tudo em quatro meses para começar a filmar. E a produtora de elenco que descobriu o elenco, aliás, eu quero registrar aqui a presença da Mônica, que é a atriz Georgina Castro. Está aí quietinha, mas ela pode falar. Podia chegar aqui. E a Patrícia Faria, ela foi, porque eu precisava da carne àquele personagem, e eu não conhecia pessoas exatamente que tinham vivido isso. Pessoa mais velha que eu tinha acesso, que começou no movimento estudantil, era meu primo, em 1975, já com a reorganização do DCE da USP, do ressurgimento do movimento estudantil. Então, eu precisava conhecer essas pessoas. E aí, a Patrícia foi trazendo, Rose, eu falei, nossa, agora, tem muita gente que não quis falar, que ela pesquisou individualmente. Então, ela foi falar com pessoas já de organizações, acho que já tinha, claro, tortura nunca mais, em 1976. Então, foi meio por aí. Agora, o resto foi tudo na lina, no jogo, na intuição. E o filme não tem arquivo, ele tem histórias, ele tem narrativa. E é o outro, o quarto dispositivo, que talvez seja o principal, que eu não mencionei, é a ideia do relato. E o relato como uma elaboração, que, por causa das, depois, teve as clínicas do testemunho, na época não tinha, mas, o relato, tanto que o filme começa com uma tentativa de relato, que é ele, que eles percebem que ele não lembra, e o tempo todo, vários personagens, inclusive nos depoimentos deles, dos militantes, você tem o buscar a memória, esse vazio, essa tentativa de pegar, e o relato como, e o testemunho, como uma elaboração de toda a narrativa. Esse é o ponto de partida, digamos. Oi, eu sou a Cristina Terribas, primeiro eu queria falar para você que o filme é do ovário, uma coisa mais feminista. não é pergunta, é comentário também, mas é que eu acho interessante, porque é lógico que a gente tem parte da gente. Eu fui aluna de escola pública, o tempo, e sou da mesma idade sua, estudei na escola pública, na escola pública que era o amio deixo, que, então, assim, eu não sabia nada, não sabia nada do que acontecia no mundo, e aí entrei na universidade, também na universidade pública, comecei a participar do movimento estudantil sem saber nada. Eu lembro que o primeiro filme que me impactou sobre a ditadura foi o Para a Frente Brasil. Vocês lembram? Foi forte. Reginaldo Faria e tal. Então, assim, eu sou uma geração e eu lembro quando eu comecei a entender alguma coisa disso, eu lembro que tinha um clima, um clima que está acontecendo agora, que era a criminalização da política. Então, assim, quando eu comecei a participar na universidade, meus pais ficaram com medo. Eles falaram, não quero minha filha envolvida com essas coisas. Então, tinha um medo. E aí, o que é incrível que a gente precisa falar aqui, assim, eu considero uma pessoa, hoje em dia, relativamente, bem informada, mas isso que você está falando, tem muita coisa que a gente não sabe, porque eu coloquei filhos meus em escola chamada Alternativa, no caso, Escola da Vila, e lá eles tiveram contato com, estudaram aqueles anos, estudaram a ditadura, fizeram teatro, fizeram coisas, e que eu achei maravilhoso, essa escola é legal e tal, mas aí eu levei um tempo enorme para descobrir que a escola tinha na direção dela professores e pais que tinham passado pela ditadura, que tinha gente que tinha sido presa. Eu não sabia que a Rosa Iaveberg era irmã da Iara Iaveberg. Fui saber depois, quando assisti esse documentário que teve agora, que era alguma coisa de Iara, em busca de Iara. Então, você imagina, a gente que acha, que sabe, que tem um círculo que a gente conhece, que a gente lê, a gente não sabe tudo o que aconteceu. Então, você imagina. Então, se a gente não sabe, aquela geração, que, como ele lembrou, foram pouco... Quem lutou era uma minoria que lutava. A maioria tinha medo, porque passava para eles a criminalização da política. Então, como que isso chega? Agora vou te falar. Eu vou falar uma outra coisa da ocupação. Essa meninada, quando eu fui lá na Fernão Dias conversar, falei, gente, vocês não pensam em mudar o nome dessa escola? Ah, pensamos. Puseram até um saco plástico em cima do Fernão Dias. E falaram nomes incríveis. Falaram assim, Rosa Luxemburgo, Dandara. Então, eles têm um ponto de ligação com a história. Não vai ser os próprios nomes que eles vão colocar. mas, enfim, que é impressionante, a gente precisa levar essas coisas, levar, levar para nós mesmos, porque a segunda-feira teve um debate em que a gente estava conversando, como às vezes a gente parece que está conversando sempre na bolha, que a gente conversa, prega para convertidos, mas, na verdade, mesmo entre nós, a gente não sabe tudo, a gente não aprofunda tudo. Então, imagina isso para chegar nas pessoas comuns. E não é só falar chegar, a gente tem mania de falar que precisa levar para a periferia. Não, precisa levar para a sociedade em geral, que não conhece a história. E aí a gente tem que fazer esse link mesmo. Tem que trazer esse filme, uma contribuição excelente. Tomara que ele circule muito. Vamos fazer muita campanha para isso, juntar com o que existe. Mas, assim, é raro você ver que nos outros países que passaram por histórias terríveis, a Argentina... Eu acho que eu vi mais filme argentino falando sobre a ditadura na Argentina do que filme brasileiro. Acho que eu conheço mais da ditadura argentina que puniu seus algozes, que muitos morreram na cadeia. E aí, do Chile, você vê, teve até filme americano que falou sobre a ditadura no Chile. Teve o Beijo da Mulher-Aranha que falou sobre a ditadura no Brasil, mas a gente mesmo. Tem poucos filmes, tem pouca conversa sobre esse período da história que, infelizmente, agora está assombrando a gente de novo. Pois é. E a gente fez uma comissão da verdade quase para inglês ver, porque quem tem acesso a esse material? A gente sabe que teve... no site. Tem um site que é público. Tem um site, é público. Mas como é que chega para um público maior? Como é que forma? Como é que a gente vai formar? Porque a gente precisa de formação. A gente carece de formação, imagina um público geral que está aí alienado pela mídia. Mas era isso. Obrigada pelo filme e pela oportunidade de estar aqui hoje. mas eu quero comentar só rapidinho. Que é o sentido, é isso que o Alexandre acabou de dizer. Eu já falei tantas vezes, mas cada vez que você fala, a Rose também, tem gente que não sabe. Tem uma coisa que eu me dei conta, depois do Hoje e desse filme, de paralelos entre a sociedade brasileira e, por exemplo, a Alemanha, pós-nazismo. Na Alemanha, pós-nazismo, o que você tem? Tem Nuremberg, que aqui não teve. Tem uma moça, um estudo que eu tomei conhecimento, Glenda Messaroba. Ela diz o seguinte, a questão, aqui no Brasil, não existe a figura do torturado, da vítima. Em todos os processos, ela diz que o que existe são anistiados. ou seja, o Estado, a jurisprudência, a justiça nunca reconheceu que as pessoas foram vítimas. Isso é uma coisa. Com isso, você não tem... Nuremberg não aconteceu aqui, o que aconteceu, os juízes na Argentina. Então, você não tem... A sociedade não puniu a tortura, a sociedade premia a tortura, porque as pessoas têm nomes de rua e são funcionários do Estado. Como eles não foram julgados, são funcionários do Estado, eles são agentes do Estado, agentes do Estado, que uma hora foi repressor, depois deixou de ser, mas eles... Tudo bem, não teve crime. Então, o Nuremberg não aconteceu aqui. Isso é o mais trágico, e é por isso que a gente... Realmente, nem as pessoas que já são humanistas, têm uma atitude democrática, têm o conhecimento. A gente não tem Auschwitz, a gente não tem o museu lá do Sesma, porque o sentido desses espaços não é só por eles, é toda uma cultura de punição, de dizer não, não é punição, mas é de dizer não que a gente não... Pela qual a gente não passou. É por isso que a sombra, na minha opinião, é eternamente. É por isso que Auschwitz está lá, que é para a gente lembrar até onde o ser humano pode ir. Os museus todos na Argentina, no Chile, eles estão lá para elaborar. Tem trabalhos lindos. Conheço uma moça que fez documentário sobre isso. É muito bonito tudo o que se faz, mas são museus que estão enfincados nos lugares onde as violações de direito aconteceram, mas também no meio da cidade. Você entra, você vai, sabe? Eu vou lá. Uma vez na vida, a pessoa foi lá para ver. Não sei o quanto isso acontece, mas aqui na Secretaria, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por exemplo, tem prêmios, e premia ações, Gabriel, de ensino de direitos humanos. Mas isso tudo, eu tenho certeza de que não... O cerne da questão é a sociedade, através da justiça, dizer não. Dizer não à tortura. Não tem como. Então, boa noite. Eu sou a Sônia Auxiliadora, sou secretária de Política Sindical da CUT São Paulo. Acho que é assim, eu tive o privilégio de ser seis anos secretária da Mulher da CUT São Paulo, e com isso eu tive o privilégio de conversar muitas vezes, de conviver com a Melinha, com a própria Eleonora, com diversas atividades e ações que nós fizemos juntas, e já havia ouvido e já emocionado com a história da ditadura, a história contada por elas. Então, o que passou, toda a questão ali. Mas acho que uma coisa que o filme traz para mim, de diferencial, que a gente debate muito na questão das mulheres, é a culpa da vítima. Acho que isso, ele ficou bem forte à hora que até o... o companheiro que estava e fez a primeira questão coloca quem foi o traidor. Traiu? Porque se aquele que estivesse ali entregasse na hora errada, desse a hora certa, ou igual aconteceu com a acusação dali, quer dizer, ele traiu? Então, acaba a culpa caindo sobre a vítima e não sobre todo o sistema e sobre realmente quem era o culpado. Acho que isso, para mim, ficou muito forte no filme. Acho que até como esses seis anos que a gente debateu muito essa questão da culpa da vítima, acho que isso trata e trata de uma forma, vou dizer leve, mas não é leve. Eu não entendo nada nem de linguagem de filme. Eu gostei. Sou da Ben Raquel, assim. Gostei do filme, assistiria várias outras vezes, igual a gente até aqui pensando como passar onde passar, como transmitir, como fazer esse debate, inclusive como filme para assistir mesmo. Então, achei muito bom o filme e, com certeza, recomendarei. Achei a linguagem. É uma linguagem que faz realmente você refletir, sem ser aquele filme pesado da tortura da polícia correndo atrás, mas acho que a linguagem foi muito boa e o filme muito bom. Parabéns. Eu vou dizer rapidinho que o filme já tem DVD, está em algumas lojas. Aqui em São Paulo, por exemplo, há loja chamada Blux, Blux, ali no terceiro andar do shopping Frey Caneca, perto do cinema, na frente do elevador. Agora, principalmente, a partir da semana que vem, vai ser vendido por um preço mais, que não é o preço de loja, no site da distribuidora. e o filme tem uma página chamada Trago Comigo. Lá, vamos colocar o link. Só para dizer assim, queremos que o filme seja discutido. Normalmente, o DVD, você espera o filme sair de cartaz três meses para lançar o DVD. Tanto eu quanto o meu distribuidor, nós resolvemos lançar... Nós íamos lançar o DVD no dia da pré-estreia, que aí atrasou, não ficou pronto, ficou pronto a semana passada. Mas nós queremos que as pessoas peguem o DVD, comprem o DVD, de preferência, não pirateem, mas comprem o DVD e levem para conversar. E tem extra, tem coisas diferentes do filme. O DVD tem outras possibilidades. Então, é para isso, é para pegar, levar e criar. Enfim, nós queremos isso mesmo. Oi, eu tenho uma pergunta para a Ana e para a Rose. Eu queria saber o seguinte, o que vocês sentem em relação a esses torturadores que participaram com vocês, que torturaram vocês? E se vocês encontrassem eles um dia num berco escuro, armado, ninguém de testemunha, vocês atirariam? Sinceramente. Porque eu não fui torturada e eu sinto muito ódio, eu sinto muita raiva. Então, eu entendo completamente a reação que vocês teriam. raiva, medo. Medo, o cara é um monstro. Raiva, sentiria medo também se encontrasse com ele, porque com certeza ele estaria armado e eu não. Nunca dei armado. Então, mas esse tarado, aí, eu vou falar o nome dele, sim. Ele chamava Trale. Trale. Ele era da equipe do Fleury, do Esquadrão da Morte. Um dia alguém me falou assim, eu comentei, ele falou assim, ah, ele já morreu. Ah, eu achei legal. Entendeu? Me deu um certo alívio. Agora, se eu encontrasse com ele num berco escuro, eu teria muito medo dele de novo. Eu não sei atirar. Eu tenho pavor. Tenho pavor de ver arma. Não, eu continuaria sentindo medo. Talvez, até atirasse de tanto medo. não é o que eu sinto. Mas depois eu queria falar um pouquinho só sobre a questão das gerações. Pode falar? Não, Alexandre. Não, eu só quero comentar sobre isso. Até no depoimento que eu li, tem um trecho que é exatamente esse, um dos trechos, o depoimento do meu pai na Comissão da Verdade. Eu escolhi esse trecho que eu quis ler, ler, que é sobre a perdão ao torturador, que perguntam a ele se ele perdoa o torturador. E ele responde de uma forma que perdoa, assim, a resposta dele é um perdão subjetiva, ele e o torturador, a relação dele com o torturador. mas que não admitia que a sociedade perdoasse esse torturador. Do ponto de vista da sociedade, era importante denunciar, punir, e tem que punir sim. Até porque são figuras que geram medo pelas atitudes violentas, pela sociopatia, pela sombra, como o Ritieri fala, mas também que são pessoas extremamente frágeis e se utilizam da violência em relação ao outro para esconder a sua fragilidade. Tem um outro trecho do depoimento do meu pai que ele fala. Meu pai é uma pessoa franzina, tem 1,60m, magrinho. E ele fala o seguinte, que quando ele percebeu no segundo ou no terceiro dia que, para torturá-lo, precisava de quatro brutamontes grandes, altos, é porque ele era mais forte do que os quatro brutamontes. Então, ele ia conseguir resistir à tortura. Eu acho que é isso. E acho que a maior parte dos torturados, de certa forma, perdoam-se o torturador na relação individual, mas não admitem que eles sejam perdoados, não podemos admitir por aquilo que eles significam, o que o ato significa para a sociedade, não para o indivíduo Rose, mas para a democracia e para a sociedade. É isso? O meu nome é Gorete Bússolo, sou de Curitiba, eu tenho uma ONG, Todas Marias. Trabalhamos no enfrentamento da violência. eu não conseguia assistir, porque eu estava com denúncias em uma gravíssima no momento aqui, eu estava chorando ali atrás. Recentemente, eu fiz um debate com carrinheiras e Rose, você e Tereza Orban foram uma das mulheres que eu falei sobre superação. Eu tenho um projeto de transformação, não de denúncia para a delegacia da mulher apenas, mas um projeto de transformar pessoas, transformar mulheres, homens, crianças. e você falou do silêncio. E eu fui do sítio da roça e eu me lembro mais ou menos com cinco anos de idade que meu pai comentou conosco se alguém chegasse e perguntasse por que a gente vivia no paiol, onde se guardava inchada, grãos, enfim, era para dizer que a gente estava lá para matar os ratos e a gente estava sempre com facão e tinha muito rato mesmo. E eu me lembro e eu tenho pânico e eu não gostava de matar nada porque eu amo bicho. E eu matava os ratos com... Enfim, por que nós ficávamos no paiol? Porque tinha um buraco onde meu pai se escondia. Porque ele ia de sítio em sítio, fazenda em fazenda para dizer que os nordestinos, que o pessoal não trabalhassem apenas por comida e roupa doada. Meu pai era semi-analfabeto e eles queriam cortar a língua dele. Então, ele ficava escondido. E ele, no entanto, ele disse que menti, que nós jamais mentíssemos. Porque mentira mentira é um desvio fortíssimo de caráter. Mas que nós estaríamos salvando pessoas. Então, eu tenho essa lembrança muito forte na minha vida que eu gostaria de um dia que vocês fossem para os interiores e falar o que significava. Eu vim a saber o que era ditadura mesmo. Foi quando eu vi meu pai chorando quando Ernesto Geisel foi eleito. Ele foi presidente e meu pai estava chorando e eu não entendia. em 1985 eu entrei no PT e conheci o Emersaria e tenho algumas relações com pessoas da tortura. Então, eu quero te dizer que eu sou apaixonada por você, pela tua história. Eu também guardei por 36 anos um segredo meu por medo, por culpa, porque eu sofri o estupro coletivo aos 12 anos de idade sendo empregada doméstica. E eu vou para Brasília em breve e estarei de frente com ele, que é deputado federal, um deles. E eu vou. Eu contei isso em um grupo recente. Recentemente, eu estava na Delegacia da Mulher, fui levar algumas meninas lésbicas, porque lésbicas sofrem muito mais quando é violentada do que qualquer outra menina ou mulher. E eu vi um deles dando um depoimento no Dia da Mulher, em seguida que aconteceu o estupro dos 33, compadecido, porque ele é um delegado importante da cidade. se eu perdoo, eu fui criada para perdoar por culpa cristã. Eu carreguei a culpa cristã. Eu me esvaziei dela. Se eu quero que ele se dê mal, eu não quero. Eu só não gostaria que ele estivesse sendo lei, que ele fosse lei. E eu vomitei muito. Eu vomitei muito e eu possivelmente vou vomitar lá em Brasília também. Foram quatro e são quatro homens muito importantes. Eu quero muito levar a história de vocês, a sua história para as periferias onde eu atuo com mulheres que sofrem violência. e um dia, quem sabe, ter o prazer de tê-las lá conosco em todas as marinhas. Obrigada. Eu estou muito emocionada e eu sou muito encantada com você também, com o teu trabalho. É um dos petistas que eu sempre... Enfim. Obrigada, gente. Desculpa. Obrigada. A gente vai fazer a última fala aqui para a gente poder encerrar também. Boa noite. Eu sou... E por falar em ovário, eu gostaria de ouvir... E representatividade, eu sinto necessidade de ouvir uma voz negra feminina, que é da atriz, que eu acho que eu gostaria de saber dela, como foi fazer esse papel, que é tão importante, a discussão racial e uma das ditaduras que nós vivemos, a genocídio do povo negro. Eu acho que, quando ele fala em representatividade, grande parte dos alunos que fazem parte das ocupações, são negros de escola pública, eu sou professora de escola pública, nós somos professoras, então, que foi ocupada. Eu sinto necessidade da voz negra feminina. Boa noite. Boa noite. Bom, como a Tata colocou, nós fizemos esse filme em 2009, que, na verdade, era uma série, então, faz bastante tempo. E eu lembro muito bem que, na época, se hoje a gente acha que sabe pouco com tudo que está acontecendo, que eu acho que tem um lado bom e tudo tem um lado bom, é que essa crise toda, esse golpe, colocou a gente para entender, para pesquisar, para ir para a rua. Imagina alguns anos atrás. Eu lembro que a gente, a gente teve muito pouco tempo de preparação, um mês, e é bem pouco para entender um pouco desse universo, e a gente ficou muito impressionado, porque a gente não sabia de nada, praticamente. a Tata vinha com muita informação para a gente, a gente teve acesso a algumas entrevistas, eu lembro, na época da pesquisa, da preparação, e colocou a gente para entender mesmo. Eu sou de escola, estudei a minha vida toda em escola pública, sou de Fortaleza, sou nordestina, e, imagina, ditadura, nada disso a gente tinha acesso, era muito pouco. Eu vim começar a ter, porque eu comecei a fazer teatro muito nova, com 16 anos, minha família tem uma realidade, não tem nenhum artista, não tem nenhum intelectual, então, foi uma coisa mesmo de tentar entender e de querer sair disso tudo e dar a minha contribuição para esse mundo, com a minha arte, e esse filme foi um presente da Tata, fazer parte disso, ser parte disso, porque realmente colocou a gente para entender, para pesquisar, para fazer parte dessa história e, principalmente, tentar mudar essa história, porque, se a gente não estiver aí na luta, cada um é um pedacinho importante. A união faz a força, é meio clichê, mas eu acredito muito nisso. Obrigada. A Rose queria fazer um comentário. É pequeno, mas sugerindo que pesquisem mais. Quando a gente fala das gerações, no filme, inclusive, o rapaz fala assim, como não, mano, no Ios da periferia? Não tinha essa periferia como a gente, entende agora. Não existia. Existia, claro, a classe operária e tudo, e vai ser necessário saber, por exemplo, o número de habitantes de São Paulo. Não dá para comparar com os dias de hoje, com o estilo de vida de hoje. Exatamente. Não dá. Eu me lembro que, se não me engano, foi 75 ou 76, eu estou me lembrando por causa do Vlado, nós trabalhamos juntos e lá na TV Cultura, então, que teve uma das primeiras pesquisas aí, que dizia que São Paulo recebia 500 mil habitantes por ano, novos. Aí que foram nos formando as periferias. Então, não era assim como a gente entende, existia gente muito pobre, é tudo, mas existia uma classe operária, a vida era um pouco mais organizada em 63. Bom, mas o que eu queria falar também é das gerações, por exemplo, geração de 68, que é uma coisa que marca, meio marca no mundo inteiro. Ah, nossa, que não tem muito a ver com a da França, não foi porque eles saíram lá em passeata, lá em Paris e tudo, que o pessoal aqui saiu também não. Se você examinar o perfil histórico, foi sócio-econômico dos estudantes da USP a partir de 67, quando começou um sistema de vestibular CSEM, CSEA e tudo, que permitiu que mais gente entrasse nas universidades, na universidade pública, então, você vai ver que ali tem muito filho já a segunda geração dos italianos, dos japoneses, dos imigrantes. então, é a primeira geração de filhos de imigrantes que chegou na universidade. Os italianos vieram para cá no começo do século XX, mas os filhos deles só entraram na universidade nos anos 60. Então, aí a gente vai vendo a luta de gerações. Agora, o que era ser filho de imigrante em São Paulo? Eu sou filha de imigrante, italiano e espanhol. aqui, muita gente deve ser, não é? Mas foi a primeira vez e sempre na casa de um operário. Eu sou, minha avó foi operária, meu pai era caminhoneiro espanhol, então, na minha casa, sempre eu ouvi história de luta para sobreviver. Então, isso, a minha avó, outro dia comentei, falei, nossa, ela tinha a foto do Getúlio autografada, porque ela contava que quando minha mãe nasceu, em 1929, ela rezou, era fevereiro para minha mãe nascer no carnaval, porque tinha cinco dias de licença no carnaval, mas não tinha licença maternidade. Tinha o carnaval, mas não tinha. E a minha mãe nasceu lá na rua lavar pés, ainda tinha o vai-vai, ela sabia isso melhor. Mas, então, a parte italiana era muito presente, essas coisas estavam muito presentes. E a minha avó conta que quando nasceu meu tio, dez anos depois, ela teve um mês de licença maternidade, um mês de férias, e não correu o risco de ser demitida, porque ela estava grávida, mas o mestre, o gerente da fábrica, o mestre, chamava, que era italiano também, escondia ela e protegia ela porque dava demissão na hora. E não existia nem justa causa nem não justa causa. Era demitida. Olha, amanhã você não vem mais, pronto, está desligado. Não tinha mais ligação nenhuma, não tinha receber nada. Então, aviso prévio, a minha avó era apaixonada pelo Getúlio. E eu cresci ouvindo essas histórias, e aqui no sindicato, meus colegas jornalistas sabem que eu tive um sonho que eu não consegui realizar, que era trabalhar na última hora, que aí era getulista, porque para minha avó, jornalista, só podia ser na última hora. bom, estaria em boa companhia, Nelson Rodrigues, lá e tudo, não consegui, não consegui. Mas é o problema das gerações, entende? Que são, por exemplo, eu considero o pessoal da ocupação, eu quero ir atrás deles. Eu quero, eu acho que eles são o meu futuro. Ainda, eu tenho 70 anos, mas é contra a minha vontade. Mas, eles são o norte, eles têm uma coisa importantíssima ali naquela organização. E eles fizeram o Alckmin recuar, tiveram um ganho político muito grande. É bem verdade que foi no dia que a torcida do Corinthians entrou. Agora, só levar a torcida do Corinthians já é o máximo. Então, saber dessas coisas, ou seja, que tática, que estratégia, eles entendem, eles devem ter lido aquele livro que todo mundo tem que ler, Arte da Guerra, do Sun Tzu. Então, que é importantíssimo, acho que está tudo lá. E aí Abertura 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 Abertura